Você está preparado para a sua frente na jornada nacional? Nosso primeiro dia de passeio aqui em Lisboa A gente chegou ontem, mas muito cansado Não deu pra praticamente fazer nada Só sair mesmo aqui no bairro e me botar pra dar uma jantada e tudo mais Mas hoje a gente vai conhecer alguns locais ali que a gente olhou aqui na internet no nosso roteiro Só temos basicamente 36 horas aqui em Lisboa Um dos primeiros monumentos aqui que a gente está visitando é a Torre de Belém Foi construída em 1514 Pra proteger a cidade de Lisboa dos ataques dos inimigos Mas depois foi desativada Já que utilizam-se ataques melhores Tinha armas mais potentes Então isso aqui não serviria mais pra proteger a cidade Aí foi utilizada como posto aduaneiro Também farol E hoje só um ponto turístico Que praticamente não está mais dentro da água Antigamente era dentro da água Mas a cidade foi meio que crescendo Acho que eles aterraram essa área aqui E é isso, vamos pra outro canto Acabamos de chegar aqui no lugar chamado Castelo de São Jorge Que tem uma das vistas mais bonitas de Lisboa E eu vou mostrar aqui agora pra vocês essa vista Muita gente me pergunta qual câmera comprar pra viagem E essa é uma pergunta difícil pra caramba Eu sempre fico... Preciso saber como responder a pessoa Porque depende do orçamento de cada um Depende do... Das vontades, dos desejos O que a pessoa espera da fotografia E assim, eu recomendo muito essa aqui Que é a que eu utilizo Que é a Fuji X100 Eu acho que ela deve estar no modelo já da X100S Salve engano Mas tem uma qualidade incrível E é muito compacta Eu utilizo muito essa câmera aqui E quando eu quero algo mais rápido Eu utilizo o celular Basicamente é isso Estou aqui com a vista fantástica Também não dá pra esquecer do celular Que a gente pensa que não Mas a qualidade de fotografia hoje dos celulares É muito, muito boa mesmo E a praticidade também de você já ter Ele aqui nas suas mãos Pra fotografar e pra editar também é fantástico Eu fotografo acho que metade das fotos de viagem Com o meu celular E eu fico bem satisfeito com o resultado Dá pra imprimir também Dá pra publicar nas redes sociais Dá pra guardar as memórias E às vezes você pensa Ah, vou comprar uma câmera DSLR Pra fotografar a minha viagem Mas depois você acaba nem utilizando isso, né? Porque é muito pesada, muito grande Tanto que eu trouxe a minha Porque eu vou fotografar um ensaio em Roma E acabei deixando no hotel Nem estou utilizando Estou utilizando essa Fuji que é compacta E o celular também E vamos fazer algumas fotos aqui bem bacanas Dessa vista linda Eu vou Parece um Saguizinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse castelo de São Jorge é grande pra caramba Mas acho que a gente já andou Já subiu a escada E viu bastante coisa É lindo aqui Não, nem tem fotografado de um casal aqui, né? Pena que não apareceu nenhum disponível Você meio que se sente no set de um filme E aí Muito legal E aí E aí Uma hora Tá mais de meia hora ajoelhar Tentando dar um morango pra Alice É É Mas é isso mesmo Alice fazendo amigos Coisa fofa É Estamos aqui no aeroporto de Lisboa já Já estamos indo pra Roma Até agora às 6h13 da tarde A gente que deveria ter aproveitado mais um pouquinho o Portugal Não foi suficiente mais viajar com um bebezinho É Nada fácil A gente já sabia que ia ser um pouco complicado viajar com Alice Mas Tá sendo Também gratificante ao mesmo tempo Passar por esse desafio Tá ali aproveitando o delicioso morando Coisa linda É Tchau Tchau